Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha maquiagem Salve, salve rapaziada, JNPC Aí família, Thiago aqui no bagulho, salve pra Thiago Bagulho é o seguinte, já vou falar logo, já vou logo resumir Porque como? É 20 minutos de vídeo Vamos gravar a nossa semifinal, tá ligado? Do evento de trigo, meu trigo é o trigo do Thiago O bagulho vai ser loucura O bagulho ficou cabuloso, tá ligado? O pau quebrou Era pra ser eu e o Cante no terceiro round Mas nada, o Mike e o Crack começaram a tretar lá Fordou pro terceiro round, entendeu? O bagulho foi louco Salve rapaziada, vamos ver o bagulho Crack, depois você canta porque, pô, são 20 minutos de vídeo São 20 minutos e o Johnny tem que ir pra o Rio de Janeiro É, daí entra eu e o Cante ainda, tipo isso, é Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Mas nessa aí vocês estavam favorecidos Tá na hora do principal Eu errei uma cinta também Uma cinta que eu ia falar um pouco de favor Nossa, eu falei uma hora do bagulho do bó E o bó do fuga pela terra falou Tá, 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 tá É, vai É E vem Vamos rimar aqui na moral Eu mato a Xuxa Meneghel E o cover do Pica-Pau Sinceramente desaponta Vermelho, irmão Vai ficar só a sua conta O Cláudio falou um monte com mais Já começaram o tretão Achei que era no segundo ou depois Cê tá ligado, meu mano Por isso que cê tá ligado, tô com o filhinho Então decora mais uns 10 anos Pro cê tentar ganhar de mim Ai, que beco, pute Ai, 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 ai Daqui a 10 anos Eu já vou fazer um regime Não vai doer você Bater em aposentado é crime Caralho, ai, ai E o gol ficou nem tcham Qual é, rapaziadinha? A gente tá tirando Tem que ter favorito não Vou dar tiro pra você Então toma a resposta Pica e pau As duas coisas que cê gosta Então joga no teu peito E você só fala Rapaziada, curte uma pedera, né? Você não vai começar a ela A gente tava geral E essa foi boa, hein, cuzão Pessoal tava no favorito já Você não pode falar nada Você é o vacilão É do meu trio Foi pra trás Você é o animão Pulou, pulou Tipo assim, ó Olha o caralho Sabe meu mano Que nessa queima você se fodeu Você é um lixo Se ele quisesse perder Ele tava no seu Aê Aê, que ele tinha Tanto que aconteceu no raújo, cara Nossa Você tá se achando Só porque engoliu um tubo, não Pode crer, pode crer Pode crer, pode crer Oi, irmão Tô rimando no sapatinho Será que eu vou decorar Pro cover do Leozinho? Aê 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 E a rima nem foi foda pra parada Eu nem vi pra fazer Paloma de conversar Paloma de conversar Real Aê Sabe que agora eu vou mandando a rima Meu mano, cê sabe o que cê tá de cerca Que que você quer falar de mim Mikezinho, você não é homem Cê só é famoso porque cê tem um grito de guerra Com meu nome Nossa Aê 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 Era pra vocês terem o terceiro round Você é louco, é que os caras começam a sentar Aí era pra ter o cinco terceiro round Era, era, era Só falar merda aí Tá falando pelo cu aí Tá falando pelo cu Vou fazer o que na fazenda, mas eu faço o free Vou fazer o que na fazenda se já tem um boi aqui Tá ligado? Essa aí foi a fazenda burra Era estratégica, né Eu não queria puxar, tá ligado? Porque eu falo, não, sempre ele é a estia Falou muito forte Fala, não, vou me preocupar Eu sempre busquei meu gol de trio Liga pra repor Porque hoje eu vou matar três boi Pouco de uma vez só Arruba branco lá de trás Não, não, não Não pode matar boi não Não pode matar boi não Eu mudo o começo ao fim Rimo pra vocês Já que os três Tão com medo de mim Aí eu levantado e falei, já é Já é Isso é que vem, mano Cante o Johnny Acho que ele é o terceiro Não, não Vem a emo Tá batalhando aqui, viu, Johnny Quem é o maior campeão mesmo? Dá o dedo Dá o dedo Mano, vou passar porque são 20 minutos 1x0 o trio do Thiago, rapaziada E o fofo em casa Você tá ligado, mano? Eu chego de esbancando o trotão contra a mesa e revanche Na moral, chama o Orochi Talvez o seu trio tenha alguma chance Porra Ó o Lucante Você tá ligado, meu mano? Não rogando o grafite Vou te ser fechado Você te fala que era chinês com o leãozinho E eu mesmo falava, você não tem como Você falou que ninguém te encara Só que você é animal Você copia o noide, o nobe e o eminente Se for pra me encarar alguém Traz o original Nossa, nem lembrava dessa Nossa! Aê! 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 E o público não bate o Caetinho! Você falou que vai chamar Orochi, pra nós ter chance de vencer! Esse eu já bati, esse eu já bati! Vamos pro terceiro round aí em você! Já morreu! Não é não? Aê! 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 Aquela rima, queria falar um bagulho e falei meu outro tio! Falei! E ele trusava uma rima que nada pra ele falar ele... Ela falou que eu fom na rua! Sendo que o Joni tá em casa! Vou ai não foi bom, vou ai não foi bom! Aê! Agora vai ter ganavara, falou que o mano lá dorme na rua! Boi é assim, dá pra jogar na cara Nossa, esse fudinho é o Big Mike O Big Mike foi embasado aí É, foi vazio Não pode falar de boi com os outros do boi Não, não, não O pessoal é a troca do boi, não é do que Aceita Que eu sigo mano, eu mato sozinho Poder é falar que vai roubar o meu carro E pessoalmente ficar pianinho Nossa Os bichos estavam no fogo, na vontade Grabo Nossa Essa aqui é a levada Como eu fico pianinho até hoje Você não chamou pra porrada Oi, Tommy Tomou, e aí? Tomou no rio, a gente chamou pra porrada Ai, o Matai vai, caralho Oi, engraçado que os caras Cada segundo tá em um canto O bichão tá como O bichão tá se empolando pra caralho Grabo Nossa, essa foi bolada Essa foi a ponte Iê, iê Vem chamou pra individual Rimas eu planto Poder Para a batalha agora Que o terceiro round eu garanto Essa é o Guilherme Pê Pode vir, desce do palanque Até porque não arrego Batalha de rima na aldeia Muito menos mano no tanque Você já pulou no tanque Fez uma batalha feia Quando tu cola lá Eu colhei aqui E ganhei a aldeia Você pode ser o maior da aldeia Meu mano Você tem qualidade Mas eu tenho o dobro de título Do que tu tem Então tu não faz nem a metade Você tem o dobro, meu mano Cês sabem que agora eu te falo no tanque Então por que que quando eu coloquei no tanque Cê bateu de frente e você tomou um pau Ai Essa que você errou Não, na segunda eu não acertei assim, meu mano E as duas Com isso eu tenho orgulho Cê tem orgulho do quê? Você já tá fazendo merda Trazer o Tiago aqui na aldeia Pra mim é desperdício de verba Ele falou que ninguém Oh, o Guadalho Seu otário aí tem uma chance Toma comigo, cuzão Toma com sua corrente Te bato e sua BF vai pro desmonte Só que não 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 Tá ligado Tá ligado A casa cai Abaixa sua bola E respeita o pai Tá bom Você foi pro nacional Mas você não ganhou Tá peitando o campeão inteiro Estadual Eu sou verdadeiro E pro nacional e não ganhar É que nem pagar e ganhar um beijo no puteiro Agora é a hora mais esperada O grande terceiro round dessa batalha Nossa, mas ela passeia o Kant Pra que que esses dois foram Não, ia ser uma treta Nossa, velho O Kant falou que garantiu Eu quero ver se ele garantia mesmo Nossa, velho Cara, Kant Relaxa Vai chegar Eu acho que a nossa batalha vai chegar O PDA há cinco anos Quem sabe O PDA há cinco anos Quem sabe Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Essa é a história do ano que te chamava O Anão 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 que te chamava Ele me chamou de boi na rima passada Tavi e Apolo pegou sua ex-namorada Meu artigo Bate 20 milhões no assolo E você fala comigo Tá ligado, tio? Que se foda os seus 20 milhões na parada Porque eu lanço no meu canal Se é o dinheiro de divulgar O seu som não bate nada Tá ligado, irmão? Esculpa Eu sei que tá perdido Pode chorar cruzão Que hoje você tá fudido Só que eu rimo no instrumental Como o céu deve no divulgar Se eu bati 20 milhões no meu canal Aê, a fazenda Na moral Eu sou sagaz Você é mais branco Do que o Vitor cantando racionais Tá ligado que eu sigo Então se assemelhe Você fala assim Porque tá babendo a sua cara Que você é talarica igual ele Tá ligado E você é sua bola Quando eu já falei Pode parar no bright Hoje você toma fatality Atrás de fatality Na moral Vai não fazer um freestyle E agora eu filmei Mas as irmãs do Mike Pareceram com o talarico Que era indivíduo Se eu me sinto uma boa Se eu me sinto uma boa A mulher dele Ei Na moral Se eu vi então Numa pronta Ela te deu fora Igual a Luísa Souza Aê, na moral A vibe não vai cair certo Porque eu tô me sentindo em casa Então vai E o bichão como? Girando o octógrafo Já de fora E o Mike Vem Vem Ó O próprio girando O Mike mesmo Tá parado Só olhando Ele tá mais Vai te fuder Vai conhecer o suco de fruta Vai andar atrás dele Para de andar atrás dele Não, os caras Tá na intensidade Essa aqui é a lista Krauk quer contato Vai no urologista Ixi tio Ixi Aí Ó Falou de urologista Tá ligado Vou se planar seu segredo Só porque você tem 18 Queria fazer o exame de prosta Tá mais cedo Tá ligado Então Olha só Geral entendeu Dois anos sem rio Pai Quando eu colei Você se fudeu Na moral Você só tá de recalque Olha o dedo do Thiago Cheiro da bunda do Krauk Na moral Esse que é o greve Você não peita a favela Bota pro seu laser de chefe Eu não peito a favela Tá ligado Mano Olha só Sem estresse Mal sabe você Que eu trampo E vim de lá Mas você é pico Fala e não conhece Tá ligado Então é isso Na moral Depois você explica pra nós Como é passar virgul Em rede nacional Palmas É esse terceiro round A gente teve nem jeito Teve nem jeito Né mano Terceiro round Então até acho que O Mike mandou algumas rimas Tá ligado Mandou Total Que varia mais impacto Só que o pessoal Tinha comprado já Outro trio Então acho que tava osso Tá ligado Mesmo de ganhar Mas eu acho que se o terceiro round Tinha tivesse sido Eu e o Kant Seria outro desenrolado Pô ia ser da hora também Eu queria ver Kant e o Dione Terceiro era da hora Também Mas Kral O favorecimento Por algum lado O pau ia quebrar Fala De verdade E como a batalha sai Mesmo se quando favorece Assim Quando o público erra Normalmente o bagulho Viraliza Então o bagulho é comprado Tá ligado De fato De fato O que tu faz O resto Mas eu acho que a batalha É bem foda Eu também Você é louco O pau quebrou Você é louco Nem saber que tinha sido Pau quebrando assim Então foi agora demais Pô De verdade Foi muito foda Você é louco Esse eu já bati Esse eu já bati Então o terceiro round é você Chama Chama Vem filhão Paxincha Céu Que foda Rapaziada Muito foda essa batalha Tamo junto e misturado Voltando PRJ já já Aí rapaziada Aí ó Satisfação total Tá com esse moleque Sinto que ele tá em São Paulo Ele não tem a brava Ali no ringue Nós é inimigo E aqui fora Nós é irmão Nós é irmão Pra caralho É isso rapaziada Tamo junto e misturado Logo menos por SP de novo Pau quebrou Quando sai o resto Eu gravo aí Tá ligado Tamo junto e misturado Familiar De um MC É nóis caralho Ei Muitos versos Que sempre causam Muitas tretas Mais de 40 bilhões De pontilares na caneta Rap é pra salvar o Brasil Muda o planeta Então não vou perder meu tempo Falando engana e buceta Só vivem falando isso Acham que é inovação Uma notícia O funk já faz isso Há mó tempão O que você tá pensando Da vida